Oi, bom dia, bom dia, bom dia. E aí, quer conta de bão? Rapaz, sensação térmica, deve estar uns 2 graus hoje. Hoje é 8, né? Quarta-feira, 8. Prove? Provo. Série B do Campeonato Brasileiro, vigésima rodada. Tivemos dois jogos na ressacada em Florianópolis. O Havaí venceu a Vila Nova, 1x0. Tivemos também em Belém, Curuzu, o nome do lugar. Pai Sandu foi goleado pela ponte, 4x0. Hoje tem mais futebol. Hoje, 15 para as 10, o Colo-Colo recebe o Corinthians no Chile. Jogo que eu vou transmitir no aplicativo da Rádio Futebol pela Libertadores. Depois você baixa meu app aí. É uma rádio no celular, através de um aplicativo. Rádio Futebol. Depois que eu saí da Record, em 2008, eu montei uma web rádio. Depois virou um aplicativo em 2013. Estamos chegando, ó, 5 milhões de downloads. Bom, hein? Legal. Cobrasse R$ 1,00 por pessoa que fez o download, hein? Estava bem, hein? Mas não cheguei lá. Caminhada com conteúdo já já. Passadinha na rede social. Quem faz aniversário hoje? Quantas pessoas estão ficando mais velhas? Quem vai comer bolo hoje? Pagar velhinha. Em nome da Alfa Polo. Fábrica de camisa Polo. Fábrica do P ao GG 5. Passadinha na minha rede social. Deixa eu ver quem aqui, ó. Amaury Marrom, do ABC. Amaury. Abraço, cara. Parabéns. 15 pessoas hoje, é? Faz aniversário nesta quarta-feira. Vanessa Carvalho. Vanessa, parabéns. Leísa Lobato. O Tedeschi está fazendo aniversário hoje? Antônio Carlos Tedeschi, de Campinas. Tedeschi? Parabéns. Suzete Carvalho. Suzete. Olha. Rian Vasconcelos. Maniani Sassu, parabéns. Ney Gonçalves Dias, ô Ney. Ney tem uma história na TV, no rádio. Ney, parabéns. Ney Gonçalves Dias. Lembro de você, do seu Landau Galaxy. Aleixandra Schumacher. Ô, Aleixandra, você é rapidinho, hein? Paulo Xuxa fazendo aniversário. Paulinho, dona da escola de música. Music. Vocalista de duas bandas. Ô, Paulinho, você é o cara. Paulo Xuxa. Estou devendo um café, viu? Sandra Siqueira. Fazendo aniversário também, Sandrinha. Taísa Fragoso. Oi, Taísa. Bom dia. Parabéns. Lucy também está fazendo aniversário. Oi, ô. Lucy Barbosa. Da Tramontina. Parabéns, Lucy. Manda um abraço para o Léo aí. E Daniela Antunes também. A Daniela da Movimento? Ah, Daniela. Parabéns. Da Academia Movimento. Sinto-se todos abraçados e beijados nessa quarta. Oito. Você viu quanta gente vai comer bolo lá de casa? Bolo lá de casa é uma franquia. Loja de bolo caseiro. Depois você navega aí, viu? Tem vários lugares. Em Sorocaba também tem. Fica na Barão de Tatuí. Você navega aí. Bolos caseiros, lá de casa, Sorocaba. Caminhada com conteúdo em nome da Ibirá. Mineral, alcalina. PH cima de 10. Muitos benefícios quem bebe essa água aqui, viu? Em nome do restaurante Dinastia, alta gastronomia, culinária internacional. Espaço por eventos. Quer um lugar para fazer um evento? Lugar bonito. Dinastia, viu? Você não vai errar. Vai agradar a todos. Lançar um produto, né? Reunião de amigos. Black Tie, a loja de aluguel de roupas do Brasil. 40 anos na Rebouças em São Paulo. Hidráulica Tropeiro. Imob, rede de franquias imobiliárias. Está precisando vender um apartamento, uma casa, ponto comercial. Meu nome é Ibirbob. Virtus, a loja de aplicativos do Brasil. Você está precisando de um aplicativo aí? O futuro vai ser de um aplicativo, sabia? Não tem essa não aí. Bom dia. Não tem essa não. Vai precisar de aplicativo todo mundo. Porque o mundo é mobile. Virtus.ag Eu vou dar uma voltinha para o lado de cá. Ramal 10 também. O rodízio de pizza mais famoso de Sorocaba. O sol está batendo de frente aqui, olha. Que horas são? 7, 7, 7 e 4. 7 e 4. Acordar cedo não está fácil não, viu? É que eu tenho que levar minha filha na escola e sabe como é que é. Já aproveito. Caminhada de hoje. Eu gosto de passar na rede social, no Facebook, no Instagram, para saber que os meus amigos postam o que compartilham. Tudo novo, né? Ana Patrioli. Aninha, bom dia. Ela postou. Você sabe quem é? Os outros imaginam o pior ou o melhor. Nas duas formas de ser imaginado, é um processo de aprisionamento do ser. Ou porque ele imagina muito melhor, ou porque imagina o pior. Acertar ser imaginado é reforçar a prisão da identidade. O conforto existencial só é possível quando você se deixa ser conhecido pelas vias da verdade. Dirão muitas coisas sobre você? Verdades e mentiras. Mas não se preocupe. A sua realização não depende do que os outros acham ou deixam de achar. Em última instância, o que verdadeiramente importa é o que você sabe a seu respeito. Boa, Ana. Muito bom. Ó, não se aprece em dizer sobre o impulso da ira. É provável que as palavras lhe machuquem, tanto quanto quem as escutará. Espere que a razão ponha ao colo o sentimento e dele cuide. A inteligência tem o dom de esclarecer o que sentimos. Só então, depois, é que de decantada pela sensatez, solte as palavras. Elas irão bem mais do que antes. A ira desqualifica. A leveza reforça. Muito bom, hein? A Ana está bem hoje, hein? Estamos cansados. E não é sem motivo o nosso cansaço. O mundo está pesado. Estamos excessivamente exigidos e exigentes. Todos com pressa, todos com medo do que os outros dizem, do que os outros pensam. É que a vida virtual amplificou todas as opiniões. Ficou proibido discordar. Ter pontos de vista diferentes, ter pontos diferentes de vista, tornou-se motivo de ódio. Segregação. Palavra é essa. Segregação. No ciclo vicioso, viver e abrir a tela mágica que nos põe no centro do mundo. Vamos realimentando o vazio, vamos perdendo a leveza, vamos nos desprendendo do sentido da vida. E nada pode nos cansar mais do que viver ressentidos e ressentindo. Bom, hein? Ana Patrioli, Aninha. Muito bom, viu? Bom saber que você navega comigo aqui na nossa caminhada. Bem, o assunto de hoje, como é que está a cabeça nessa quarta-feira, hein? Superando momentos de crise? Você sabe que é muito saudável, temos a oportunidade de pensar no momento presente, mas com uma contextualização. para entender texto, precisamos ter um contexto, não conseguimos ter uma boa visão da vida, porque só focamos naquilo que está acontecendo. Mas quando abrimos o leque para ver os acontecimentos, que tudo que envolve, no momento, a visão fica mais aperfeiçoada. E é assim que superamos os momentos de dificuldades e crescemos como pessoa. É quando nos damos a oportunidade de ter um olhar mais amplo da realidade e do que envolve. É muito especial quando percebemos que o cuidado de Deus na nossa vida se dá a partir das crises que nos enfrentamos. Pode parecer contraditório, mas está sempre amando a gente. E permite a crise. Deus permite a crise por amar ele me... Não! Não há outra forma de crescer, viu? É impossível reiterar o crescimento da parceria com o sofrimento. Basta você enfrentar as questões e áreas que você terá uma boa dose de motivos e razões para acreditar no poder curativo que o sofrimento tem na nossa história. Quando estamos na dinâmica do sofrimento, não temos tempo e nem disposição para superfluo. Concorda? Concorda comigo? Jairo Ferreira! Ô Jairo! Fabrício Guimarães! Ô Fabrício! Já está acordado, filho? Bom dia! Guto da Soromóveis! Ô Guto! Bom dia! Amigo Juliano de Tu! Um abraço para você, hein? Quando a gente tem um problema, a gente não pensa no supérfluo. É como se fossem jogados para o território que resguarda. O que temos de mais saboroso, mais valioso, demais, precioso. E essa mão de Deus que nos ajuda a viver a dinâmica da fé vai se manifestando nas nossas vidas de diversas formas, viu? Como um amigo que nos fala, conselho de mãe, palavra de irmão, e vai. Deus vai nos segurando pela mão e nos dando condições de enfrentar a pedra do sofrimento. Eu sei que não é fácil. Se pudesse, pularíamos essa fase, mas precisamos viver parte por parte, administrando essas irregularidades e percebendo o poder curativo que elas têm em nós. E que isso também nos faz manter a vivacidade do caminho. Quando identifico que aquela dificuldade que estou enfrentando tem um poder de transformação na minha vida, eu percebo que não está sendo em vão. quando você olha para tudo isso, um tempo depois, você vai descobrir que os acontecimentos mais dolorosos que sejam traz caga de ensinamento e aprendizado. Quando o sofrimento bate na nossa porta, precisamos olhar esse sofrimento de perto, não desviar os olhos dele e prestar atenção no que ele tem a nos dizer, para que as nossas pedras, as nossas pedras, sofrimentos e lutas não sejam em vão. Devemos permitir que a dor também se torne uma oportunidade essencial ou especial, sentir a mão de Deus nos conduzindo. É uma questão de maturidade. É a condição de olhar para aquilo que é penoso na minha vida e colocar isso a favor do meu crescimento, do meu amadurecimento pessoal. Não é? Concorda comigo? Amauri Marrom. Entendês que Ei, Ney Gonçalves Dias. Aniversarante. Ei, Lucie, da Tramontina. Danieli, da Movimento. Não, não, é, não precisamos correr atrás do sofrimento. Ele vem. É natural da nossa vida. Sofremos porque somos limitados enquanto criaturas. Amar e sofrer e quando você escolhe amar inicia-se um processo de sofrimento. O amor gera insegurança, medo de perder. você vive mais feliz quando ama. Mas também muito mais desassossegado. Desassossegado é a palavra. Mas é bom porque ele nos motiva, ele nos instigra. Instigra a palavra e não faz mais vivos. Então o sofrimento será sempre inerente à condição humana. Ó, devemos tirar a pretensão das nossas cabeças de que o outro será tudo para nós. Os outros estarão de acordo com suas possibilidades. Mas eu preciso estar com todas as minhas possibilidades porque são elas que irão definir o quanto esse sofrimento me fará crescer ou não. Isso é, o quanto irá me edificar depois que vencer essa dor, o sofrimento. você vai para a estrada com a disposição que nunca tinha antes. Se você levar a sério o poder curativo que o sofrimento tem, essa dor de hoje e visita é o que você precisa enfrentar e permitir o por Deus coloca na mão e vai concedindo o amparo, coragem de desafiar-se, ir além e viver com muita serenidade e sabedoria para esses momentos de dor que você tem hoje. dores que você está vivendo. É a mão dele que te sustenta. Nunca esqueça, viu? É a mão dele que te sustenta. Muito bom, boa quarta-feira, não esquece que hoje tem futebol, o aplicativo da Rádio Futebol comanda Corinthians e Colo-Colo, Colo-Colo e Corinthians. É um time chileno na Libertadores, uma fase importante da Libertadores, viu? Tipo reta final. Colo-Colo e Corinthians, 15 para as 10 ao jogo, 9h42, abertura da minha jornada. Quando você baixa o meu aplicativo, logo de cara tem um íconezinho ali para receber notificações. Então, momentos antes de entrar no ar, eu dou um clique lá e para todo mundo que me segue recebe essa informação, essa notificação que a jornada vai começar. Então, fica muito prático, viu? Saindo gols, eu vou informando e é muito legal porque é uma transmissão bem interativa. Pelo WhatsApp, você participa, deixa sua mensagem gravada e a gente coloca no ar. Tá bom? Um abraço, se cuida, boa quarta, precisar, tô aqui, viu? Se cuida e vai compartilhando aí quando puder.